Fato Drivers, o vídeo de hoje é sobre o novo Versa, o novo Marte e o novo Central, ou seja, a nova Nissan que está chegando aí para a gente. Resumo na história, na nossa opinião aqui no canal, a Nissan nunca foi uma marca que nos atraiu no Brasil. Nos Estados Unidos ele é muito legal, no Japão mais legal ainda, mas assim, aqui no Brasil nunca foi uma marca que nos chamou a atenção, porque GTR não se vê por aqui, Nissan Sentra sempre foi um carro totalmente tiozão, o Versa é a coisa mais feia do mundo e o Marte ele é um carrinho ok. Lembro que lá em 2014 já até pensei em pegar o Marte, 2013 eu acho, mas realmente não é um carro muito atraente, não é um carro que pegou. O Kicks é o mais interessante deles, é o que tem um visual mais legal, é o que tem um interior muito a fuder, o interior do Kicks, vocês vão entender daqui a pouco como isso faz sentido para a nova leva, mas, ponto é, a gente vai ter agora o novo Nissan Versa, ou seja, ele vai parar de ser um carro muito feio para ser um carro que vai vender muito bem. Aliás, esse segmento inteiro de carros que são sedãs compactos, ele vai passar por uma grande reformulação. Por exemplo, o Onix Sedan, que vai ser assunto do próximo vídeo, vai ser um carro que vai passar do Prisma, que é horrível, e vai mudar de patamar, tanto é que ele vai conviver com Prisma e com Cruze, vai ficar no meio dos dois. E o Versa, ele vai realmente ser um Mini Sentra, então o Sentra já vai ser muito a fuder, o Versa vai ser bem legal para o seu preço. Acho que vai finalmente retomar as vendas, ele vai passar de ser um carro aí de, tem quem diga, carro horrível, enfim, tem diversos xingamentos sendo feitos para esse carro aí, em fóruns, em Instagrams de piada e tudo mais, do setor automotivo, mas, na nossa opinião, agora sim ele vai ser um carro estiloso, ele vai ser um carro interessante, atraente, bonito, que vai carregar muitas coisas do Sentra, e o Sentra mesmo, por si só, já vai ter muitos pontos positivos que vão fazer ele um carro muito legal no mercado. Então, muito legal que a Nissan, ela está trazendo aí, aqui para o Brasil, o novo Versa, que vai deixar de ser muito feio para ser um carro interessante. Já que a gente está falando de novo Versa, vamos ter que falar de novo Marte também. O novo Marte também vai ficar muito bonito, vocês podem ver aí nas imagens que a Nissan está reformando toda a cara dela, está muito mais interessante. Isso vai aquecer o mercado, e é o que a gente sempre fala aqui no canal, não é só uma montadora que se mexe, são todas elas que estão se mexendo. A gente vai deixar de ter só Virtus, Cronos e City no segmento de sedãs compactos, de sedãs não médios, que até o momento eram os únicos atraentes. Agora estão todas se mexendo, vai ter Onix Sedan, vai ter o novo Versa, para entrar nesse segmento aí de sedãs que não são necessariamente uma categoria de Corolla, Civic e todos esses. Então, ponto positivo aí para a Nissan na parte do segmento de sedãs baratos. Baratos entre aspas, a gente nunca sabe o quanto que vai vir aqui no Brasil. Outro ponto vai ser para o Marte, como eu falei, competindo com o segmento de compactos, que na minha opinião o segmento de compactos ele está devendo no momento. Tem carro que está muito desatualizado, o HB20 vai vir reestilizado, vão vir vários carros reestilizados, mas assim, hoje em dia a pessoa, a pior pergunta que a gente recebe aqui no canal é, qual carro compacto zero quilômetro comprar até 60 mil reais? Porque a gente sabe que a pessoa não vai querer comprar um UPTSI, ele está saindo de linha, é um carro de câmbio manual, não é automático. Então, a gente tem que acabar optando por escolher, ah, será que eu indico um K, será que eu indico um HB20? O HB20 eu não aguento mais indicar ele, porque parece que eu estou em 2012 ainda, parece que eu estou em 2013, 2014. 2019, recomendando o mesmo carro, o mesmo projeto, na minha opinião não tem cabimento, a coisa tem que evoluir. Então, vai ser um ponto positivo que a gente vai ter mais gente entrando aí no mercado. E agora, falando do Sentra, um carro que nunca na vida me chamou a atenção, ele vai ter um estilo de Nissan Altman, Nissan Altman americano lá que a gente vê. A Nissan, inclusive, nos Estados Unidos, é uma marca muito estilosa, é uma marca imponente, ela lembra um pouco marcas superiores, lembra Lexus até, em certo sentido. Eles têm, sim, lá uns sedãs muito legais. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. A gente tem uns carros que são meio abrasileirados, como eu falei no início do vídeo, o Kicks é o único que passa, na minha opinião. O Kicks e Frontier, na verdade, são dois carros legais. Mas, o Sentra vai vir com tudo que há de mais tecnológico, hoje em dia, da Nissan. Então, toda a tecnologia que a Nissan quer trazer para todos os seus carros, vai estar embarcada no Sentra. Então, ele vai ser a referência para o segmento quando ele chegar. Por isso que o Verso vai se inspirar nele, por isso que o Marte vai se inspirar nele, e o mais legal de tudo, uma coisa que eu gosto muito mesmo na Nissan, são aquelas direções que começaram, a direção, na verdade, que começou no Nissan Kicks. É uma direção de três raios pequena, miolo pequeno. Eu acho que direção esportiva faz toda a diferença. Uma direção legal, um painel interessante, um acabamento muito massa. O Kicks, na versão SL, ele é simplesmente um dos SUVs de mentira, SUVs compactos mais legais do mercado. Aquele interior marrom fica muito legal. Então, as fotos aí que vocês podem ver do Nissan Sentra, elas estão realmente de um carro que dá gosto de entrar dentro. A coisa mais ridícula que tem, são os carros de sem pau, que chegam com uma direção com quatro raios, que é uma aberração. Eu acho que o negócio tem que ser mais sólido. Tem que ser mais foco em mecânica, mais foco em dirigibilidade, em não necessariamente motor, como todo mundo está falando no vídeo do Up TSI, que vai sair de linha, que todo mundo fica, ah, esse cara só tem esse motor, é só o motor. Não, não somente o motor. A ergonomia do carro conta muito. Desculpa, mas eu não consigo me imaginar numa ergonomia abraçada por um carro que tem uma direção de velho de 80 anos com quatro raios, como é a sugerida pelo Sonata. Então, assim, gostei muito da direção do novo Sentra. Ele vai vir muito mais tecnológico. Podem esperar que a gente vai ter esse carro aqui no Brasil. E ele vai ser muito legal. Já foi divulgado no Salão da China. Vocês podem ver as fotos aí no vídeo. E é isso aí, pessoal. Esse foi um comentário rápido sobre lançamentos. Eu quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês acham de vídeos como esse. A gente não faz uma produção cinematográfica absurda, mas a gente mantém aqui o contato próximo com vocês. Nós estamos dedicados, a gente está compromissado com vocês a trazer mais vídeos no YouTube nesse ano. Chega de ficar fazendo comunicado somente no Story, no Instagram, e sim aqui no YouTube. E a gente está fazendo isso agora justamente por vocês que interagiram com a gente lá no Story falando que queriam mais vídeos no YouTube. Então, se não nos seguem no Instagram ainda, nos sigam lá, mas acompanhem e comentem aí no YouTube o que vocês acham desse tipo de abordagem. Porque a partir de agora, nós vamos encher de vídeos aqui no YouTube para que a gente tenha uma aproximação maior com vocês e com o mercado. Que a gente consiga fazer do YouTube um reflexo da nossa opinião sobre o que está vindo por aí. e assim a gente consiga ajudar vocês de forma mais consistente e mais eficiente também. Então, por hoje é isso aí, pessoal. Mas a mensagem que fica é se vocês se comprometerem a irem nos falando aí nos comentários o que vocês acharam dos vídeos, irem nos falando se essa iniciativa de fazer vídeos com mais frequência para vocês, ainda que seja só um bate-papo como esse, é positiva ou é negativa, se vocês se engajarem com isso e ainda se comprometerem como eu estou me comprometendo a reduzir tempo perdido durante o dia, mexendo no Instagram, subindo e descendo a catar naquele feed lá que não leva a nada e passando pelo menos 20 minutos do dia aqui no YouTube para dar uma olhada no que está rolando e assim absorver novas informações, ter um contato maior, vídeo, pessoal, coisas que realmente a nossa geração está explodindo o consumo de vídeos. se vocês se dedicarem mais a isso e a gente vê resultado, podem ter certeza que eu vou me comprometer a virar o secretário de vocês. Eu vou estar postando aqui o tempo inteiro, eu vou estar me posicionando sobre tudo e eu vou estar falando a verdade do que eu acho sobre tudo que está vindo. Eu não vou ter medo de falar para me queimar com um, me queimar com outro, a gente vai ter um canal novamente imparcial, mas dessa vez consistente e frequente. Então, curtam o vídeo se vocês curtiram esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não conhecem o canal, deem uma olhada nos vídeos que a gente já fez que vai vir muito vídeo mesmo por aí e se a gente vê que vocês gostaram porque quem define os rumos do canal são vocês. Muito obrigado por assistir mais um vídeo e até a próxima, pessoal. Valeu!